Bom, confio que você esteja na presença de Deus hoje. Oro pra que esteja tudo bem com você e seu lar, e que essa semana tenha sido cheia de bênção. Sei que foi cheia de desafios também. Foi. Mas você tá aqui, e sou muito grata a Deus por ter você aqui. Estamos usando nossas câmeras agora. Continuo vendo o seu dedo na câmera. Bom, isso é tipo tão não planejado, então... Eu meio que tô interrompendo o fluxo normal, sabe? Normalmente, nesse momento, eu já estarei pregando, mas deixa eu contar o que estamos fazendo hoje. Na verdade, é bem incrível. Reunimos uns mil líderes da Elevation Church em todas as nossas igrejas, alguns dias atrás. Na verdade, uns bons dias atrás, mas pra mim é como uns minutos atrás. Inacreditável. E Deus falou algo pra nós que a gente nem podia acreditar. Inacreditável. E foi uma palavra de Deus que Ele nos deu. E a presença de Deus que pudemos experimentar. E imediatamente, eu pensei que a gente tinha que mostrar pra todo o nosso ministério global. E é isso que você vai ver agora, vai ver uma palavra que eu preguei... Foi muito bom. Pra alguns dos líderes da nossa igreja. Foi muito bom. Obrigado, eu orei desse jeito. Deus me deu uma mensagem pra esse momento, onde tem tanta coisa mudando e alterando. É. As pessoas precisam de você, precisam te ouvir. Sim, verdade. E o Senhor enviou essa palavra. Não vou dar spoiler, porque eu quero que você vivencie isso. Você vai direto pra oração agora. Talvez ouça alguns idiomas que talvez sonhem meio estranhos pra você. Essa palavra é pra você, então esteja pronto pra recebê-la. Se você tá pronto, se tá pronto, mal posso esperar. Você não tem que esperar, vai lá. Mal posso esperar pra estar aqui. É sério. É. Não tem que esperar mais. É só dizer, tô pronto pra receber essa mensagem. Vamos lá. Amamos ser seus pastores. Pra ser honesto, tem sido uma mudança bem estranha em nosso trabalho nos últimos 14 meses. Sei que todos os nossos times, equipe, todo mundo sente o mesmo e também os voluntários. Mas eu só, eu só cresci em apreciar esse privilégio. E nesses, nesses tempos que nós estamos, vocês ajudam as pessoas a ficarem vivas. E o ponto é que é a mesma palavra que ajuda vocês a continuarem, e continuarem sua vida bem, e continuarem, continuarem fortes, e também crescendo. Então, eu só acho que isso é incrível. E tô animado em ter esse tempo pros líderes da Elevation. Vou me aproximar de vocês mesmo a essa distância e dizer que onde quer que você esteja, em todo mundo, nas transmissões ou em nossas unidades, sei que, sei que alguns estão vivenciando isso sozinhos, tendo que lidar com tudo, mas vamos fazer o que temos que fazer hoje. Mas, pai, eu oro agora para que armem um acampamento, em volta daqueles que o temem e que estarão agora investindo em sua presença, aqui nesses momentos, te daremos um bom retorno por isso. Se o Senhor nos falar uma palavra, ela não voltará vazia e vamos completar o que temos que fazer. Alguém confesse, meu coração é um bom solo. Virem suas mãos para os céus e digam, meu coração é um bom solo. Senhor, nos transforme agora pela renovação das nossas mentes. Não nos conformamos com esse mundo, com esses padrões previsíveis. E também com esses padrões de pena. Não somos cínicos, somos cristãos. Portanto, cremos que, nesse momento e a todo momento, você tem trabalhado e estará trabalhando. E está trabalhando agora. Agora, quero te pedir, Senhor, para que derrame sua graça sobre mim. Para que eu possa vestir como um casaco e me cubra, Senhor. Para que as pessoas possam ver Jesus. Oro para que o Senhor unja as minhas cordas vocais. Unja as palavras que eu vou dizer para o que o seu povo precisa. Os alimente através de mim. Eu vou ser que nem um iFood, só entregando na porta. Só faço delivery. E eu agradeço que tem pessoas famintas reunidas juntas em prédios com seus telefones e computadores hoje. Te agradeço pelo milagre disso. Ao redor do seu trono agora, no céu também tem uma grande multidão de toda tribo, língua e nação. Então, sentimos como se estivéssemos no céu nesse momento. Estamos entrando no que está acontecendo aí. Então, Senhor, na Elevation Church, venha ao teu reino, faça a tua vontade. Na terra e também no céu. Em Austin, Texas, Michigan. Lake Norman e em Gaston também. Muito obrigado, Senhor, pelos gastonianos. Wildcats. Eles são selvagens, bravos, e eu amo eles. Amo eles demais. Amo eles muito, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado porque construiu a igreja com diferentes tipos de pessoas. Obrigado por nos dar esta igreja. Você nos deu uma linda tapeçaria, Senhor. Nos deu esta igreja onde podemos cantar bem alto, cantar em alto e bom som todas as canções. Tudo lado a lado, tudo para a tua glória, Senhor. E nós agradecemos pela... Promessa que o Senhor nos deu, que os portões do inferno não prevalecerão contra o que o Senhor construiu. Em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir mais uma vez. Prontos para a palavra? Acho que não falei isso para vocês ainda. Não faça isso. Só um momento. Em... Atos, capítulo 1. Onde tudo começou. Eu não sei quem orou por mim. Alguém orou por mim nesse momento. E eu estou bravo com você porque eu já tinha aqui uma mensagem que estava prontinha. E seja lá quem for você, você pediu, Senhor, fala pelo pastor Steven. E tudo aquilo mudou no estalar de dedos. E eu fui até os céus com essa lição chamada, três coisas que aprendi neste último ano. E dessa palavra de Deus, que eu creio que seja para este momento e nenhum outro. E eu quero dar isso para você agora, tá? Segurem suas expectativas de concordância. Que eu provavelmente vou ter que pregar de novo para toda a igreja daqui a algumas semanas. Mas, vem para a cozinha comigo e deixa eu te mostrar uma coisa que Deus está falando comigo sobre... Lamber a tigela. E provar e ver que o Senhor é bom. Eu amo vocês. Atos, capítulo 1. Verso 4. Certa ocasião, enquanto comiam com ele, estão vendo a gente na Bíblia? Venham para a cozinha, lambou a tigela, estavam comendo com ele. Deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa, pela promessa de meu pai. Da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, estavam reunidos e lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou datas que o pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam em uma nuvem e o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiam diante deles dois homens vestidos de branco. Eles disseram, Galileus, por que vocês, eles disseram, por que estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará. Uau. Da mesma forma como o viram, como o viram subir. Verso 12, eu paro. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro. Mentir, preciso do 13 também para dizer o que tenho que dizer. Quando chegaram, subiram ao aposento, onde estavam hospedados. Eles achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Batolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu e Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. Todos eles se reuniram. Prometo que esse é o último verso. Todos eles se reuniram em oração com as mulheres. Não posso deixar de fora, inclusive Maria, a mãe de Jesus e com os irmãos dele. Irmãos, olhei para esse texto por tanto tempo, que não queria que a familiaridade desse texto apagasse seu significado para esse momento. Então, a primeira coisa que continuei vendo foi a palavra que a Yala gritou nessa sessão, bem ali em Atos 1, 8. Poder. Vocês receberão poder. E quanto mais eu pensava que essa era a mensagem que Deus tinha para nós, que quando liberamos o nosso orgulho, recebemos o poder de Deus. O Senhor disse, isso é verdade, e você pode pregar isso algum dia, mas não dessa vez. Não é essa a mensagem. Aí eu disse, tá, então o que mais podia ser? Tem todos os tipos de coisas que você vê nessa passagem, que são incríveis, como quando eles disseram, esse mesmo Jesus vai retornar como ele nunca muda, sua natureza não muda, seu caráter não muda, seu propósito não muda. Não controlado por algum poder político, mas como Jesus parece. Ele não é feito a nossa imagem, nós somos feito a dele, ele não muda. Nós mudamos quando contemplamos ele. O Senhor disse, essa também não é a mensagem para os líderes da Elevation. E eu pensei, estamos ficando sem opções aqui, Senhor. Esses são os melhores temas da passagem, sabe? O que pode ser, não saia de Jerusalém, é isso? Então eu deveria dizer, não saiam e se juntem a outra igreja, sabe? Não, não, assina os papéis do divórcio, ou o que quer que seja, a mensagem é não saia? O Senhor disse, não, não, ela não está lá. Então, o que o Senhor me disse para focar hoje, está no verso 6. E essa será a minha mensagem. Então, se reuniram. E hoje eu quero pregar sobre essas três palavras. Então, se, reuniram. Então, se, reuniram. Antes de sentar, digam uma vez. Então, se, reuniram. Um, de nossos voluntários, seus filhos fazem esporte com os nossos, me perguntou. Logo no início, quando ele me viu suando aqui no púlpito com o Chris, o John Saul e o John Stood pregando em fevereiro de 2020, ele disse, é estranho. Eu disse, o que? Ele disse, é aprender a pregar em uma sala vazia. E eu disse, não é aprender a pregar em uma sala vazia, é relembrar. Hã? Descobri há muito tempo que muito do crescimento espiritual não é sobre aprender nada, é sobre lembrar. Lembrar quem você é. Guarde o seu começo. Não, não foi nem um pouco estranho, só, só me, só me levou a lembrar. Como o Davi disse, esta é uma circunstância incomum com um gigante de três metros que o capacete é mais pesado que eu. Eu não vim aqui mesmo para lutar, mas eu me lembro como é. Porque eu já fiz isso antes. Nunca pensei desse jeito, mas eu já lutei. Então, a chave na passagem de Davi e Golias é perceber que o Deus que me livrou do alinhagem de Saúl, do leão, do enterro, dos filisteiros, dos inimigos que mudaram, mas o poder com o qual está lutando, não. Então, toda vez que você muda de um estágio da sua vida para outro, ou de um jeito de liderança para outro, ou quando muda no papel que está desempenhando, como os pastores das unidades, quando tudo estava fechando, eu não estou tentando voltar tão longe, porque acabamos de receber boas notícias que tudo vai, que tudo vai, eu estou bem hesitante em confiar nisso, então eu estou meio que pisando em ovos e também me sentindo feliz com isso, entende? Mas, só voltar para aquela época, muitos deles estavam acostumados a abraçar pessoas, orar por elas e estar com elas. Basicamente, passaram a fazer o trabalho como se estivessem em um call center. E ao invés de citar o grande Lin-Manuel Miranda, a sala onde aconteceu, aconteceu, foi de repente onde o Zoom aconteceu, e a adaptação dessa igreja, naquela época, foi uma das maiores provas que já vi na minha vida da graça de Deus sobre esse ministério. Existe uma graça para a adaptação. Existe uma graça para a adaptação. Pergunte a Moisés, que precisava de um sinal de que Deus estava com ele, e de repente o cajado de pastor que ele estava carregando no deserto de sua decisão de matar um egípcio, se tornou um instrumento quando ele jogou no chão e se transformou em uma cobra para provar a ele que Deus pode mudar qualquer coisa. Há uma graça para a adaptação. Pergunte aos discípulos que também estavam num lugar deserto tentando alimentar uma multidão faminta que se transforma em um tumulto bem rápido. Vou falar sobre isso momentaneamente. Então, é na ponta dessa curva quando você percebe que uma multidão não é uma igreja. Uma multidão não é uma igreja. Você poderia, por favor, escrever para depois voltar para isso. Uma multidão não é uma igreja. Que você entende quando os discípulos vieram a Jesus e colocaram o pouco recurso que era para alimentar cinco mil em suas mãos e se tornou o bastante assim que ele tocou quando eles trouxeram. Há uma graça para a adaptação. E em sua vida agora, eu quero que você saiba que há uma graça para a adaptação. Há uma graça para você pelo poder sobrenatural do Espírito Santo que Deus ensinou nas palavras que Paulo ensina em Coríntios. para expressarmos em nossas vidas realidades que não temos experiências com elas. Mas Deus nos dá isso quando precisamos. Essa é a graça da adaptação. E em Atos capítulo 1, particularmente, o Espírito Santo de Deus está vindo para eles. os discípulos que listamos agora há pouco. Pedro, Tiago e João, os famosos, Felipe, Tomé, que fazem algumas aparições especiais. Bartolomeu. Ah, Bartolomeuzinho. Nunca preguei sobre ele. As mulheres, Maria, a mãe de Jesus e seus irmãos. estão todos num momento onde é muito diferente do que é para nós, porque está tudo mudando no mundo deles. Era diferente ser um discípulo de Jesus naquela época, porque naquela época havia muita agitação política. Era diferente, todos digam, naquela época. Vocês são rápidos. Era diferente naquela época, porque naquela época existiam muitas discussões sobre igualdade de gênero e, naquela época, ser discípulo de Jesus era difícil. Você sabe, naquela época era complicado, porque, como os judeus crentes estavam se tornando cristãos, muitos da comunidade religiosa viram a conversão a Cristo como uma traição a sua identidade, nacionalmente. Era diferente ali. As pessoas costumavam se dividir por coisas como cor da pele, costumes, então era muito diferente ali. E o desafio se torna pra mim te trazer pra fora desse contexto irrelevante que a Bíblia foi escrita. Mas há graça para a adaptação. E quero que você pense nisso. O jeito como eles experimentavam a presença de Deus estava mudando. Enquanto eles estavam no Monte das Oliveiras, que é mesmo um lugar de transição. Lembra que a azeitona, pra se transformar em óleo, tem que ser esmagada? E é exatamente o que aconteceu com os discípulos, pois suas lágrimas mal secaram de ver Jesus morrer. Só se passaram 40 dias, e agora ele está deixando eles pra sempre. Você sentiu como se Deus te deixasse algumas vezes no ano passado? Sentiu como se Deus tivesse te deixado, como se você tivesse feito algo errado, e ele tirou a mão de você. Não disse isso pra sua equipe de voluntários? Espero que não. Isso é muito pesado pra sua equipe de voluntários saber se você é um líder. Carregamos coisas como líderes, não é? Não estou falando só como pastor, digo, mesmo se for um líder em sua casa, ou em seu negócio, ou está liderando uma equipe de voluntários que teve, teve uma grande oportunidade de Gideão no ano passado, sabe o que é isso? Gideão começou com 36 mil e diminuiu para 300 antes de Deus dar a vitória a ele. Quantos da sua equipe de voluntários estão saindo de uma temporada de Gideão? Você ainda não parece que está bem com isso, não, não parece. E é por isso que eu queria pregar pra vocês hoje. Sobre, então se reuniram. Então, se reuniram. Naquela época, quando se reuniram, não havia tecnologia multi-site. Naquela época, quando se reuniram, não havia isenção de organizações pra doações de caridade. Naquela época, quando se reuniram, não havia garantia de que pudessem adorar em segurança. E eu não estou falando de máscaras. Naquela época. Então se reuniram. O que já é um milagre por si só. Que estejam juntos de novo. Se você lembra, na cruz diz que todos os discípulos de Jesus, aqueles que já ali estamos, todos se espalharam quando ele morreu. E eu fiquei feliz em ver em Atos capítulo 1. Então, se reuniram. Que apesar da decepção e da desfiguração de sua imagem, da forma como o reino de Deus seria quando viessem em poder. Isso foi completamente devastador. Pra fé deles, e até fez com que eles falhassem. Aquele Deus os trouxe de volta a este momento. Pra dar a eles um poder sobrenatural divino. Pra tarefa de levarem o evangelho ao mundo. Se reuniram. Todos gritem, se reuniram. Passamos por um período onde... O jeito como nos reuníamos mudou pra valer. Mas encontrei um verso. E eu quero mostrar... A todos vocês bons batistas. E tem algum batista aqui na casa? Tem algum batista em recuperação aqui na casa? Eu frequentei uma escola batista e antes disso passei muito tempo na igreja batista, antes de... Sabe, cresci na metodista, mas... Eles sempre citavam esse verso nas reuniões de oração, porque na real ninguém vinha nelas. Tô dizendo a verdade, não haveria ninguém na reunião de oração. Porque o irmão Wilson oraria por 55 minutos. Eu tô com fome, então ninguém veio na reunião de oração. Não porque não amam a Deus, mas porque o irmão Wilson não sabia quando calar a boca. Então ia ter poucas pessoas lá e pode parecer meio desanimador. Então alguém iria citar no início da reunião de oração. Mateus 18, 19. Se dois ou três concordarem na terra sobre qualquer assunto, isso lhe será feito pro meu pai que está no céu. Veja isso. Verso 20. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu só ouvi esse verso como desculpa pra mau atendimento, sabe? Bom, a palavra diz, onde estiverem dois ou três, Senhor, tu está aqui conosco. E sabemos que a irmã Mary tá com gripe, mas, Senhor, sou eu e o Wilson. Apareça, Senhor. E comecei a citar esse verso com fervor renovado. E um novo vigor. O ano passado estaria procurando... para pregar em março, as câmeras estariam ligadas. E, na verdade, não tinha ninguém na sala, mas o Chunks estava ali debaixo da câmera. E, sabe, o Chunks ama o Senhor, mas o rosto dele não sabe que ele ama o Senhor enquanto eu prego. E ele é meu mano, ele é meu parça. E eu olho pro Chunks e fico tipo, Senhor, você disse dois ou três, e eu olho pra Holly, eu tenho Holly, tenho o Chunks, podemos fazer isso. você já teve que juntar alguma coisa que estava assim. Mas o que eu amo com relação à nossa igreja, que eu pude ver o ano passado, foi que nós não paramos de nos reunir, tivemos que nos adaptar. Mas nos reunimos e permanecemos na promessa de Mateus 18, que foi dita por Jesus. Se tiverem dois ou três, Deus, eu tenho que contar com o gatinho agora, porque eu sou parte da IFEM, eu não planejava ser, mas me dê as suas mãos aqui, o gatinho, porque a Bíblia diz, se tiverem dois ou três, e eu serei dois, e você será três, e vamos louvar ao Senhor juntos, e eu serei Paulo, e você será Silas, e nós temos que sair dessa prisão, com certeza. Eles se reuniram. Agora, olha, não a multidão, a multidão não tinha ido há tempos. Quando falamos sobre reunidos, vamos falar sobre eles. Eles. O cego, o Bartimeu, não se reuniu. A mulher com fluxo de sangue, que foi curada por Jesus, não está registrada como tendo se reunido. Onde? Onde está Lázaro? E é louco, como em certos períodos, vai diminuir, a sua percepção de que tem eles. antes de darmos muito crédito aos discípulos, eles também não ficaram até o final. Só João e as mulheres. Vá para a narrativa, vá para a sua história de Páscoa favorita, olhe para a cruz, não vai encontrar o falastrão do Pedro, não vai encontrar um Tomé Honesto, lembra que demos um outro nome para ele? Nenhum deles está lá, só o João e a mamãe de Jesus. Então, eles... se reuniram. A razão que eu estava animado para vir pregar hoje, é que eu queria falar para vocês. Eu estou feliz, sabe? Você viu a Holly chorar? E ela chorou porque... Há uma diferença entre eles... e eles. Não acho que você seja perfeito ou algo assim. Nunca colocarei essa pressão em você. Não acho que tem pessoas nessas salas que... não tem lutado. Eu não acho, sabe? Tem milhares de pessoas, certo? Então, eu não estou... Eu diria pela lei das médias que... tem líderes nesta sala... que ficaram loucos nos últimos dois dias e ainda estão tentando avançar. E ainda... tentam fazer o que Deus os chamou. Tenho que ser real sobre isso, porque... se pensarmos no dia que o Senhor nos usa... são aqueles que nunca, sabe, xingamos alguém no mercado tentando conseguir papel higiênico. Eu vou ter que atualizar essa referência... nunca xingou alguém no posto de gasolina... bateu a cabeça na bomba de gasolina... e olha, isso não é uma desculpa para não crescermos na sabedoria e maturidade de Deus... mas é uma permissão... para percebermos que existe... graça... para adaptação... e você ainda não é tudo o que você vai ser... mas isso não te impede... de ser... eles... gritem eles... eles... acho que o que você incluiu... naquele dia da sua vida... é talvez o maior... fator determinante... onde sua vida termina... e alguns dias você não consegue escolher... algumas coisas são determinadas por... circunstâncias fora do seu controle... mas... para mim, esse é o meu dia... é para isso que Deus me chamou para dar a minha vida... eles se reuniram... mesmo que... Pedro tenha cortado a orelha de Malcom no jardim... se reuniu no Monte das Oliveiras... mesmo que ele não tenha conseguido ficar acordado... enquanto Jesus estava suando grandes gotas de sangue como capilares explodindo... enquanto se preparava para ir para a cruz... Pedro, Tiago e João estavam dormindo... eles se reuniram... é o que eu tento dizer... não se culpe demais onde não pode receber a graça... que Deus deu a você para mudar... quem precisa disso? às vezes eu me sinto como eles... honestamente, às vezes... é... enquanto observo... a mim mesmo... em contraste... com o padrão de Jesus Cristo... sabe, tem muita indignidade que você pode entrar... e o que o inimigo adoraria fazer é usar... ainda acreditam no diabo? mais do que nunca, pastor Furtick, vou te dizer agora mesmo... ele dorme no quarto do lado, você nem imagina, é aqui do lado... vou te apresentar para ele para tirar uma foto... mas o que o inimigo adora fazer é... usar a condenação... para te impedir de receber a graça que te permitiria mudar... para te fazer pensar que não são eles... mas está escrito, então... se reuniram... os mesmos que... se espalharam... na cruz... reunidos... na ascensão... e não tinham muito sobrando... não tinha muito sobrando no cenáculo... cento e vinte para ser exato... cento e vinte... sabe quantos tinham... quando começamos a igreja... o primeiro domingo que a gente se reuniu... tinham cento e vinte... um... queria que fossem exatamente cento e vinte... mas tenho que dizer a verdade... foram cento e vinte e um... faz de conta que aquele um era o Judas... cento e vinte reunidos... tenho que fazer essa ilustração funcionar... é só isso que eu tenho... e eu tô te contando... uma coisa sobre esses momentos recentes... pessoal... tem algum violão por aqui... traz um violão pra mim... uma coisa sobre esse momento da igreja... e o ministério... eu... achei que eu devia compartilhar isso hoje... me trouxe de volta... para perceber... que Deus não só nos deu uma multidão chamada Elevation Church... que compra ingressos em alguns lugares de turnê... e ouve as nossas músicas nos aplicativos... ou assiste sermões no YouTube... um a cada cinco semanas... Deus deu pra gente um núcleo... de discípulos comprometidos... de discípulos imperfeitos... e... queríamos lembrar vocês... tá chegando?... queríamos lembrar vocês... vou fazer igual aos discípulos... e esperar pelo presente no cenáculo... tô esperando... tô esperando... tô esperando... tô esperando... eu vim pra lembrar vocês... vocês... ainda não são eles... Deus... deu pra gente... a Holly... e... eles... quando estávamos orando... lá em... Delwood Drive... 330... Delwood Drive... lá em Shelby... nossa primeira casa... que nós compramos... por 92.500 dólares... em Shelby... Carolina do Norte... quando nós estávamos orando... naquela época... naquela época... naquela época... naquela época... quando nós estávamos orando... naquela época... esses são eles... isso te surpreende?... eles são problemáticos... e igualzinho a gente... e às vezes eles ficam de mau humor... igualzinho a gente... e não leem a Bíblia todas as manhãs... como deveriam... igualzinho a gente... você é um pastor... sou uma pessoa também... mas sou eles... e... Pedro pregou no dia de Pentecostes... depois de xingar... uma garota numa fogueira... e... todos eles... fazem barulhos... é... quando eles nos virem... como a Elevation Church... na nossa comunidade... fazendo o bem... e dando carros pras mães solteiras... e dando educação... e suprimentos... quero que digam... lá vão eles de novo... lá vão eles de novo... agindo como se realmente acreditasse... que mais bem-aventurado é dar do que receber... mas veja... sabe... tem... 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 tem um grande valor pra mim... em... perceber... na... naquela época... quando a gente era só 120... a gente não tinha essas canções de adoração legais... tipo... Graves in the Garden... e... The Blessing... mas nós... nós só... tipo... cantávamos como... as... velhas canções... como... as canções do... Robin Markin... tipo... estes são os dias de Elias... de Elias... declarando a palavra do Senhor... e... esses são os dias do seu servo Moisés... e sua justiça será restaurada... e apesar desses serem dias de grande provação... a fome... a escuridão... e... a espada... não... peraí... eu era o líder de louvor porque eu podia me manter... eu não podia apagar... a Katie Jobe... o Chris Browey... eu não podia apagar tudo isso... então era só eu cantando... Behold... he comes... riding on the clouds... shining like the sun... at the trumpet call... lift your horses... it's a year of jubilee... out of science... still salvation... there's no God like Jehoi... there's no... no... é... agora... qual... foi... a benção... pra mim... nos últimos 14 meses... quando nossa igreja teve que se reinventar... aqui... de dentro... pra fora... foi só... perceber... que assim como os discípulos receberam o maior presente da presença de Deus... DENTRE TUDO AQUILO QUE ELES JÁ SABIAM.. E O QUE NÃO PODIAM POSSIVELMENTE PREVER.. QUE DEUS ESTAVA CRIANDO PRA NOSSA IGREJA.. UM ESPAÇO.. PELO QUAL A GENTE NEM SABERIA ORAR.. É.. E NO MÊS DE JANEIRO.. A GENTE REUNIU A ELEVATION WORSHIP E A MAVERICK CITY.. E GRAVAMOS ESTE ÁLBUM.. CHAMADO OLD CHURCH BASEMAN.. E MESMO COM TODAS NOSSAS UNIDADES ABERTAS.. ALGUMAS PESSOAS NÃO VÃO VOLTAR.. DIGO.. DEUS OS AMA.. ELES VÃO PARA TODOS OS LUGARES.. MENOS PARA A IGREJA.. MAS DEUS, QUANDO SE TRATA DA IGREJA.. EU TAVA NUM ESTABLECIMENTO RECENTEMENTE.. E NORMALMENTE.. AS PESSOAS.. QUE SÃO MUITO LEGÁS.. ELAS DIZEM.. A GENTE AMA A SUA IGREJA.. OBRIGADO POR TUDO QUE VOCÊS FAZEM.. NA COMUNIDADE.. E GERALMENTE ELES DIZEM.. PESSOAL.. O QUE TE FAZ SENTIR BEM.. PORQUE ESTA IGREJA NÃO SOU EU.. SÃO ELES.. CERTO? TÁ.. TANTO FAZ.. ESTA MULHER NÃO Tava.. FALANDO NADA DISSO.. ELA DISSE.. ESTA MULHER DISSE.. O.. O QUE VOCÊS TÃO FAZENDO.. TENDO.. IGREJA AGORA.. EU DISSE.. AH SENHORA.. SABEM.. TEM VÁRIAS COISAS QUE TEMOS.. NO MINISTÉRI ONLINE.. PRA PESSOAS QUE NÃO PODEM VIR.. FAZEMOS TUDO ISSO.. E É INCRÍVEL.. E DEUS NOS POSICIONOU PRA ISSO.. PORQUE.. PARECEMOS MUITO ESPERTOS.. QUANDO ESSA PANDEMIA CHEGOU.. É COMO SE TIVÉSSEMOS PREVISTO.. UMA ESTRATÉGIA.. GLOBAL.. ESTABELECEMOS NOSSO MINISTÉRI ONLINE.. PRA QUE PUDÉSSEMOS TER UMA DISPERSÃO DE.. AH.. NÃO.. 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 ISSO FOI DEUS NOS ESTABELECENDO.. ISSO FOI A GRAÇA DE DEUS.. ELE SABIA QUE PRECISÁVAMOS DA TRANSIÇÃO.. DAMOS GLÓRIA A ELE POR ISSO.. ENTÃO EU DISSE.. NOSSAS EQUIPES SÃO INCRÍVELS.. PODEM ASSISTIR.. PUDEMOS POR TUDO PRA FORA.. E EU DISSE.. EU DISSE.. MAS AS PESSOAS QUE QUEREM VIR.. NÓS ABRIMOS.. É SEGURO.. AS EQUIPES TÃO FAZENDO UM GRANDE TRABALHO.. OS VOLUNTAIRES TÃO FAZENDO UM GRANDE TRABALHO.. E ELA DISSE.. EU NÃO SEI SE ACREDITO EM VOCÊ.. SÃO MUITAS PESSOAS.. EU DISSE.. EU SEI QUE SÃO MUITAS PESSOAS.. O QUE EU TÔ FALANDO PRA VOCÊ É.. VOCÊ NÃO PRECISA VIR.. ESTÁ ONLINE.. NOVE MEIA.. E EU SABE.. EU SOU.. ME PERDOE SENHOR.. EU SOU UM ELES.. E E E E E E AÍ.. EU DEVÍA TER SAIDO.. EU DEVÍA TER SAIDO.. MAS EU FIQUEI.. E ELA CONTINUOU.. DIGO CONTINUOU.. E FOI.. E EU PENSEI.. PERA UM MINUTO.. ELA ESTÁ AQUI DISCUTINDO COMIGO.. SOBRE ABRIR A IGREJA.. E ELA TÁ BEM AQUI.. E NÃO ESTÁ USANDO MÁSCARA.. UM DAQUELES.. UM DAQUELES.. SANTOS DE DEUS.. UM DAQUELES.. NÃO TEM NADA A VER COM O QUE EU QUERO FALAR.. MAS O QUE EU TÁVA DIZENDO.. ERA.. FOI UM PRESENTE PRA MIM.. FOI UM PRESENTE PRA MIM E O ANO PASSADO.. EU NÃO TÁVA FELIZ COM AS PESSOAS PERDENDO O EMPREGO.. EU NÃO TÁVA FELIZ COM AS ENFERMEIRAS TRABALHANDO DE 18 A 20 HORAS.. EU NÃO TÁVA FELIZ COM CRIANÇAS NÃO PODENDO IR PARA ESCOLA.. EU NÃO TÁVA FELIZ COM AS PESSOAS QUE ESTAVAM DOENTES.. OBVIAMENTE PESSOAS QUE.. AS VIDAS TÁVAM EM RISCO.. ATÉ AQUELES QUE PERDERAM ENTES QUERIDOS.. MAS PELO QUE EU ME TORNEI GRATO.. DURANTE O PROCESSO DE.. LIDERAR UM MINISTÉRIO EM UM TEMPO DE TAL ISOLAMENTO.. FOI O ESPAÇO QUE DEUS NOS DEIXOU.. O ESPAÇO PARA ALGO NOVO QUE ELE QUERIA FAZER.. E EU NUNCA ESQUEÇO.. ACHO QUE NÃO CONTEI PRA NINGUÉM.. TALVÊS NEM MESMO PRA HOLLY.. MAS.. ESTÁVAMOS ESCREVENDO ESTA MÚSICA.. TALVÊS SEJA UMA DAS ÚLTIMAS QUE ESCREVEMOS PARA O ALBOGO OLD CHURCH BASEMAN.. E ESTA MÚSICA CHAMA COME AGAIN.. A HOLLY COLOCOU NO SERMÃO DELA.. SEMANA PASSADA.. E.. ELA FALOU SOBRE.. ESTOU ABERTO.. E AÍ.. PEGUE ISSO NUMA ÉPOCA.. QUE TEMOS TODOS ESSES ASCENTOS VAZIOS NESTA IGREJA.. A GENTE ENTROU E FORAM.. DUAS NOITES DE GRAVAÇÃO.. E.. TODO MUNDO FOI TESTADO ANTES DE ENTRAR.. E TUDO.. FIZEMOS TUDO CERTINHO.. OK? MAS ENTÃO.. A GENTE VEIO AQUI.. E MUDAMOS TODA ESTA IGREJA.. TIPO.. BEM AÍ.. ONDE O SENHOR TÁ SENTADO.. É.. BEM AÍ.. COM O CAPUZ.. BEM AÍ.. É.. VOCÊ TAMBÉM.. É.. BEM AÍ.. ISSO.. COM VOCÊ QUE EU TÁVA FALANDO.. BEM AÍ.. E TODA A SALA TÁVA VAZIA.. E EU PEDI PRO.. CHANDLER E O BRENDAL ME ENCONTRAR E TERMINAR UMA MÚSICA QUE TINHA QUE SER TERMINADA.. E ELA DIZIA.. NÃO É UM PRÉDIO QUE VOCÊ QUER ENCHER.. É O MEU CORAÇÃO.. ISSO É TUDO O QUE DIZIA.. EU NÃO SABIA QUE VIRIA DEPOIS TIVÉMOS QUE GRAVÁ-LA NAQUELA NOITE.. TÍHAMOS ESCRITO MÚSICAS POR SEIS MESES E.. SÓ PRECISAVA DE MAIS UM VERSO.. TENTAMOS COISAS POR UMA HORA.. E EU DISSE.. BEM AÍ.. BEM AÍ.. BEM AÍ.. Onde VOCÊ TÁ.. O CHANDLER TÁVA NO PIANO.. E O BRANDON NO.. MICROFONE.. E AÍ UMA ORAÇÃO VEIO A MÍ.. E EU CANTEI ELA.. E NÃO SOU O MELHOR CANTOR.. MAS POSSO FAZER O TRABALHO QUANDO PRECISO FAZER.. EU DISSE.. OLEI PRA TODOS OS ASCENTOS NESSA SALA.. NESSA SALA EM BALLANTEIME.. SEI QUE TODOS ESTÃO EM SALAS DIFERENTES.. MAS ESSA SALA.. ESSA SALA QUE EU TÔ AGORA.. E CANTEI.. E TÔ OLHANDO POR OS ASCENTOS VAZIOS.. E UMA PARTE DE MIM QUER CHORAR PORQUE ESSES ASCENTOS TÃO CAROS.. E ESSE PRÉDIO QUE CUSTOU TANTO DINHEIRO.. COMO LAKE NORMAN E RIVERWALK.. TODOS ESSES PRÉDIOS VAZIOS.. ME DÃO UMA ÚLCERA.. COMO LÍDER.. NÃO CONUNCIOU, MAS UM PASTOR.. E SE ESSE ESPAÇO VAZIO.. FOR O QUE.. FOR O QUE DEUS QUERIA.. QUANDO JESUS DEIXOU.. OS DISCÍPULOS EM FORMA CORPORAL.. ELE ENVIOU O ESPÍRITO.. PARA VIVER NELES.. E QUANDO O ESPÍRITO VEIO, ELE DISSE, VOCÊ FARÁ OBRAS MAIORES.. EM MEU NOME.. DO QUE EU FIZ EM MEU CORPO.. MAS, PARA O ESPÍRITO.. SER RECEBIDO.. O CORPO.. TEM QUE SER LIBERADO.. E ANTES DA GENTE GRITAR.. ASSIM.. VOCÊ RECEBERÁ PODER.. EM ATOS 1-8.. A GENTE TEM QUE FALAR SOBRE.. LIBERAR A NOSSA.. NECESSIDADE.. DE CONTROLAR OU ENTENDER.. TUDO AQUILO QUE.. DEUS FAZ.. NÃO É A COISA MAIS DIFÍCIL DO MUNDO.. DEPOIS DE TUDO QUE PASSAMOS JUNTOS.. VÃO SER HONESTOS COMIGO.. NÃO É A COISA MAIS DIFÍCIL DO MUNDO.. LIBERAR A SEU APERTO MORTAL.. EM SEUS PLANOS PARA DEUS.. PORQUE VOCÊ SABE O QUE JEREMIAS 29,11 Diz.. DEUS Diz.. PORQUE EU SEI OS PLANOS QUE EU TENHO PRA MIM.. AH, NÃO É O QUE DIZ? EU CONHEÇO OS PLANOS QUE.. TENHO.. PARA.. VOCÊS.. MAS O PRIMEIRO PASSO PRA QUE ESSES PLANOS SEJAM.. ATIVADOS EM UMA COMUNIDADE.. OU EM UMA VIDA INDIVIDUAL.. É QUE VOCÊ TEM QUE LIBERAR OS PLANOS.. QUE ESTAVAM NO LUGAR ONDE DEUS QUERIA FAZER ALGO.. QUE VOCÊ NÃO SABIA NEM E AS BAYES QUEORDE A MENOS ORAR PARA QUE PUNHOS... ENTÃO QUANTO MAIS EU CANTIVA, MAIS EU E ENTENKI QUE ESSE PAÇO VAZIO.. NÃO É O QUE DEUS VAI... RESCONSTRUIR NOSSA IGREJA.. AS IGREJAS VÃO FICAR CHEIS DE NOVO.. ESSES PRÉDIOS VÃO FICAR CHEIOS DE NOVO.. ESSES PRÉDIOS VÃO FICAR CHEIOS DE NOVO.. ESSES PRÉDIOS VÃO FICAR CHEIS DE NOVO.. ESSES PRÉDIOS VÃO FICAR CHEIOS DE NOVO.. ESSES ACENTOS VÃO ficar cheios de novo. Aquele acento laranja, aquele acento cinza, vão ficar cheios de novo. Grite, vão ficar cheios de novo. Vão ficar. Não se acostume tendo todo esse espaço pros seus cotovelos, baby. Porque eu prometo que esse lugar vai ficar lotado de novo. Muito em breve. Breve, muito em breve. Alguém vai vir pra cá e vai tomar o seu lugar. Não vamos ter corredores vazios pelos próximos três anos. Não, estamos prestes a encher tudo isso pra glória de Deus. Eu profetizo pra você, banco vazio. Aqui virá um pecador. Aqui virá um pecador. Aqui virá um pecador. Aqui vai sentar um pecador. Aqui virá um pecador. Alguém grite, lá vem eles. Lá vem eles. Lá vem eles. Lá vem eles. Os cegos, os coxos. Lá vem eles. O machucado, o quebrantado. Lá vem eles. Lá vem eles. Lá vem eles. E a glória da última casa será maior que da primeira. Eu sinto uma unção nessa fileira vazia que representa tudo o que é excessivamente abundante e acima de tudo o que você pede ou imagina. Ele é capaz de fazer. Lá vem eles. Ah, Deus. Então, se reuniram. Deus disse, eu tinha um espaço pra eles. Espaço pra eles. Hã? Abre espaço. Vocês lembram? Abre espaço. Abre espaço. Alargue as estacas da sua tenda. Não volte atrás. Não tenha medo. Você não será envergonhado. Você não será desonrado. Esse é o profeta Isaías pregando pra nós. Eu derramo uma bênção sobre vocês que não vai ter espaço suficiente pra receber. Pergunta, isso é uma promessa ou é um problema? Então eu me pergunto, é isso aqui que Deus sempre quis? Não vírus, nada disso. Por favor, não me interpretem mal. Vocês me conhecem melhor que isso, né? Qual é? Não tem nenhum trollador aqui ontem. Ok, ok, ok. Só estou dizendo, então, se reuniram. Então, seria uma coisa dizer se reuniram depois de terem recebido o Espírito Santo. Mas a profundidade disso é que eles se reuniram enquanto esperavam.. É por isso que eu amo vocês.. porque esses são eles que não esperaram. Que não esperaram que as restrições fossem retiradas. Que não esperaram por mais respostas. Você sabe que a melhor coisa que Jesus disse em Atos 1 foi pra aqueles de nós que são loucos por controle e tem dificuldade em liberar do jeito que costumava ser? Ele disse, não é pra vocês saberem. Vocês pularam aquela parte? Eu sei que pularam. Eu queria chegar à parte, vocês vão receber poder. Mas no desconhecimento, esse é o espaço. Eu não gosto de não saber. não, eu não sou chegado em não saber. Não é muito a minha praia não saber. Não é engraçado que Deus me deu um sermão.. que ele mudou no último minuto.. enquanto eu.. estava dizendo.. que está tudo bem não saber. O Senhor é engraçado. Você tem piada, Senhor. Mas eu me pergunto, Deus colocou isso no.. no calendário.. porque ele sabia o momento em que estaríamos como um ministério global. Então.. se.. reuniram. Quando? Depois.. de se espalharem. Então.. isso é algo que Deus também me deu. Ele disse.. fala pra igreja, fala pro ministério, pra mim.. isso é uma família de cada local. Isso não é mais.. tem a igreja local, tem a igreja global. Agora é uma família. Isso é eles. Isso é eles. E o ano passado nos forçou pra sermos mais criativos. Tivemos que descobrir. Graças a Deus, pelas equipes que ele nos deu. Só pra manter o evangelho em ação. Não, não importa o que fosse. Isso é incrível. Eu tô falando de você.. Mas o Senhor disse.. Vocês estavam com medo.. de se reunir, estar juntos.. deixa eu falar de novo.. sem perder o ponto e pronunciar direitinho a palavra.. O que mais está espalhado pra se reunir? Vamos pensar.. Salmo 126. Sente-se, eu tenho um pouco mais pra ensinar. Esse é um salmo de pecado. Quer dizer que eles iriam cantar essa canção indo pra igreja. Indo pra casa do Senhor, eles cantariam isso. Isso é um pouco diferente porque foi escrito após o exílio. Então, era uma canção.. sobre o que Deus fez por eles.. após terem passado um longo tempo em outro lugar. E isso é o que eu achei significativo sobre isso. E temos nossas canções sobre o pecado, né? A gente tem nossas canções que cantamos na igreja conforme as pessoas chegam. E às vezes são aquelas que.. aquelas pessoas que realmente gostam, não tem muito ritmo, só ficam lá e meio que assistem e esperam o.. Só tô esperando a música de adoração. Eu simplesmente amo a glória e a presença. Não quero andar como vocês andam sobre a água. Não quero fazer nada disso. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não precisa fazer isso. Mas o Senhor deu ao seu povo uma canção pra quando fossem à casa do Senhor. E ouço o que ele diz. Eu quero ler o Salmo todo. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Não podíamos nem mesmo acreditar que aconteceu. Nem podíamos imaginar. Éramos como aqueles que sonharam. E parecia tão louco. parecia como um sonho. Nossa boca encheu-se de riso. Isso é 586 antes de Cristo. Estiveram no exílio. As pessoas estão voltando. Essa é a canção que Deus deu a eles. E a nossa língua de cantos de alegria. E a nossa língua de cantos de alegria. Até. Todos gritam até. Até. Até nas outras nações se dizia. O Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. O Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Até. nas outras nações se dizia. Até. Verso 3. Quando nós voltamos. Vimos pelo que Deus nos fez superar. Até. Nas outras. Nações se dizia. Isso é então. Se você tem ouvidos para ouvir hoje. Deus está dizendo. Isso é então. Então. Se reuniram. Então. As nações vão dizer. E isso é um truque. Para você sempre pensar. Então. Está em algum lugar lá fora. Quando eu reúno minhas equipes. E elas não estão voltando. Judas está morto. Ok? Temos que escolher Matias. E construir outra coisa. Certo? Temos que lançar a sorte. E escolher outro discípulo. Não estou chamando aquela doce senhora que não pode voltar de um grande Judas. Estou só usando a analogia. Então. Foi dito. Depois que passamos um tempo em um lugar estrangeiro. Mas confiamos em Deus para nos ajudar a superar. E é o que ele tem feito. É isso. Não perfeitamente. Então. Será dito. Então. Se reuniram. Então. E o Senhor está dizendo. Isso é então. É agora ou nunca. A igreja tem uma mensagem. Ou não tem uma mensagem. Nós somos a noiva de Cristo. Ou estamos apenas brincando. Só namorando Jesus. Só. Por conveniência. Nos conectando com Deus. Quando precisamos de algo. Isso é então. Isso é eles. Ele disse. Quando o Senhor nos trouxe de volta. Não podíamos acreditar. Quando o Senhor restaurou. Deus. Você restauraria as fortunas de Sião. Visitaria o seu povo de novo. Com derramamento. De sabedoria. Com uma mensagem de reconciliação. Deus com paz. Inundando nossas veias. Para que andemos na terra. Como Cristo andou. Para que fiquemos firmes. No lugar do Deus vivo. Exortando os homens. A se reconciliarem com Deus. Por sua vez. Os tempos de refrigério. Podem vir do Senhor. E eu declaro que esses são os dias de Elias. Esses são os dias de Ezequiel. Os ossos secos. Se tornando em carne. Isto é então. Vocês são eles. Nós nos reunimos. Em nome daquele que se tornou pecado. Que não conheceu o pecado. Para que pudéssemos nos tornar. A justiça de Deus. E vocês são. O povo escolhido. Um sacerdócio real. Uma nação santa. O Senhor fez. O Senhor fez. Coisas grandiosas. Por este povo. O Senhor. Fez. Verso 3. Grandes coisas. Por nós. Por isso estamos. Alegres. Restaure nossas fortunas, Senhor. Como os riachos de Negev. Como os riachos de Negev. Esse era um lugar seco. Negev. Meu Deus. Mal chove no Negev. Mas quando chove. Ele rasga o céu. Então de repente. Que se não estiver pronto para isso. Vai te levar embora. Você está num lugar seco por muito tempo. Mas isso é então. Deus. Deus. Quando Deus libera seu espírito. Quando inunda seu coração. Quando Deus faz. O que Ele disse que faria. Você tem que estar preparado com antecedência. porque acontece muito de repente. Se não estiver pronto. Você não vai ter espaço. Para. Receber. Restaure. Nossas fortunas, Senhor. Restaure. Deus está. Num período de restauração. Dos anos que a Taturana. E também a traça. E também o coronavírus. os destruíram. Mas esse é o verso que pensei que iria deixar para vocês. Onde Ele disse. Aqueles que semeiam. Com lágrimas. Para todos aqueles que estão lamentando. Uma decepção. Em sua vida. Por todos aqueles. Que têm chorado. Como os discípulos choraram na cruz. E sua vida tem sido. Espalhada. A promessa diz que aqueles que. Semeiam com lágrimas. Com cantos. De alegria colherão. E aqueles. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem são aqueles que Deus está falando hoje? Se for você. Levante suas mãos ao céu. Se for você. Levante suas mãos aos céus. Você não tem que estar aqui. Você sabe disso agora. Aquele. Que sai. Chorando. Enquanto. Lança. A semente. Mesmo que você tenha estado chorando. Você nunca parou de semear. É isso que importa. Mesmo que. Que você tenha tido depressão. Que está tomando sua vida. Você continuou. Continuou fazendo. O que Deus te chamou para fazer. Manteve os olhos na alegria. Diante de você. Continuou semeando. Então a promessa diz. Aquele que sai chorando. Enquanto. Lança. A semente. Esses são aqueles que semearam. Mesmo assim. Esses são aqueles que doaram. Mesmo assim. Esses são aqueles que oraram. Mesmo assim. Esses são aqueles. Aqueles que citaram. Mateus 18. Ao longo do seu grupo. De duas pessoas. Numa chamada de zoom. Em abril. Esses são aqueles. Que semearam. Mesmo assim. Então está pronto para isso. Aqui vem a promessa. Se prepara. É uma promessa que vai lavar a alma. Como um riacho em um lugar seco. Vão. Retornar. Com canções. De alegria. Carregando. Feixes. Com eles. Então. Por um período. Eles choraram. Mas então. Se reuniram. Por um período. Eles tiveram que chorar. Mas Deus disse. É tempo de colheita. Pois no momento certo. Vocês vão colher. Se você não cair. Se você não cair. Esses são aqueles. Os que não caíram. Esses são aqueles que esperam. Levantem suas mãos aos céus. Aqueles que esperam. No Senhor. Renovarão suas forças. E eles vão voar. Como asas. De águias. Então. Eles correrão. E não se cansarão. E. Não. Cairão. Estes. São aqueles. Que esperam. E agora Deus. Agora que nós. Abrimos espaço. Não pelo nosso velho paradigma de igreja. Não para os limites de como era o ministério que estava limitado aos edifícios físicos. Mas eu creio que nos separou por um período. Para fazer uma colheita. Para um propósito eterno. Oh não. Eu vou dizer de novo. Ele espalhou você por um período. Para reunir. Para um propósito eterno. Uma colheita para si mesmo. Estes. São os dias. Do maior ministério. Que já pudemos ver. Mas ele foi espalhado. Foi por todos os lugares. Deus sabe que foi. Sentiu como se fosse sua vida. Sua mente. Até suas prioridades. Eu me senti espalhado. E bem desorientado às vezes. Em quem posso confiar. Quem está comigo. O que está acontecendo. Como será que vai ser lá do outro lado? Então. Se. Reuniram. De coração. Obrigado por semear. Num período que você estava pessoalmente lutando. Mesmo se você se espalhou por um tempo. Bem-vindo de volta. Amém. Tem espaço para você. No coração de Deus. E também no plano de Deus. Tem espaço para você na história que ele está contando. E agora temos todo esse espaço. Para receber de Deus o que ele quiser fazer a seguir em nosso ministério. Pensei que terminaria a minha parte nesse tempo. Transformando nossos auditórios e salas de estar e café onde as pessoas se reúnem. Eu passei por isso em cafés. Imagino que alguém está num café em algum lugar. Mas talvez possamos fazer isso num cenáculo por um momento. Talvez possamos ser cento e vinte. Talvez possamos oferecer a Deus nossas vidas como um alicerce. Onde ele possa construir o que ele quiser a seguir. Mas não quero que você perca isso porque coloco... Bem no finalzinho. Eles que espalharam sementes... Na estação seca... Se reuniram para a colheita. Você tem muito pela frente. Por favor, não desista de Deus. Não desista de si mesmo. Por favor, não diminua seu dom. A gente tem muito ainda pela frente. E a graça... A graça para a adaptação. A graça para os erros. Mas temos que nos reunir. Nos reunir. Então... Se... Reuniram. Semearam com lágrimas. Trouxeram para casa... Uma colheita. Semearam com lágrimas. E colheram com alegria. Então, Senhor, nós vamos subir lá com... Com Bartolomeu e Felipe. E Pedro. Tiago e João. Os filhos do trovão. Eles estavam tão confusos. Perguntaram qual poderia sentar-se a sua mão direita, a sua direita, a sua esquerda. E você ainda os deixa ver. Então, estamos bem. Estamos vindo aqui com as mulheres. Maria Madalena. Maria Mãe de Jesus. E seus irmãos. Estamos chegando como... O 120. E percebemos que você está nos reinventando neste momento. Porque vamos olhar para trás neste dia... Que nos reunimos. E nos sentiremos tão bem. Então, o Senhor nos envia. O Senhor nos espalha. Para que possa nos reunir de novo. Senhor, obrigado por todos nesta sala. Além do que eles fazem em nossa igreja. Deus sabe que eles são além de ajudantes. Deus sabe que são mais do que... Não que isso seja pouco, mas Deus... Eles estão desempenhando vários papéis. Eu te agradeço por... Espalhar seu povo por todo mundo. Você pôs uns para serem dentistas. Para serem médicos. Para serem advogados. Para serem professores. O Senhor tem seu pessoal em todos os lugares. É assim que o seu reino avança. Enquanto o Senhor nos espalha. Para que o Senhor possa reunir para si mesmo... Um povo renovado. Então... Se... Reuniram. Seja o que aconteça depois, Senhor, em nossas comunidades locais. Sejam quais forem as limitações não previstas. Voltas e reviravoltas. Nós não estamos deixando Jerusalém. Estamos esperando pelo presente. Então... Nesse cenáculo agora... Venha, Espírito Santo... Venha assoprar nestes mortos... Para que eles vivam. Eu quero orar por alguém que tem estado fora da igreja... E sentem sua falta. E você sente deles. Traga-os de volta com alegria, Senhor. Temos espaço para eles. Quero orar por aqueles que continuaram vindo à igreja. Mas porque... A gente realmente não sabia. E ficamos muito confusos. Mas... Então... Se... Reuniram. Sem saber as respostas... Se reuniram na fé. E você se moveu. E agora este mesmo Jesus... Esse que foi levado. Esse... Esse mesmo poder que o ressuscitou dos mortos vive em nós, a sua igreja. Restaura as fortunas de Sião, Senhor. E a glória... Da segunda casa... Será maior... Que a glória... Da primeira casa. Isso é então. Isso é então. Não quando estamos de volta... Em lotação quádrupla em Valentine. Não, não, não. Isso. Então se reuniram. Então se reuniram. Então se reuniram. Obrigado, Senhor, por nossas reuniões de amanhã. Serão... Tipo... Alguns vão estar nove vezes cheios. Então se reuniram. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Resgate o espaço vazio. Dê uma nova norma. Agradecemos por esse ministério nunca ter parado de alcançar. Alcançamos pessoas nesses últimos tempos que jamais alcançamos. Você fez um trabalho maior... Que nossas mentes jamais entenderiam. Então eu libero o seu povo no poder do seu Espírito Santo, Deus. Esses dons do ministério que o Senhor colocou. Sua inteligência. Seu brilhantismo. Seu amor. Sua compaixão. Sua consistência. Seja multiplicada na terra. Seja multiplicada em nossas cidades. E seja multiplicada em seu reino. Seu reino venha. Sua vontade seja feita. Aqui na terra. Como ela é. No céu. Então. Se. Reuniram. Em nome de Jesus. Amém. Amo vocês. Obrigado. Espalhados para se reunir. Espero que tenha recebido a palavra hoje. Que tenha sido exatamente o que precisava. Estou dizendo. Sentir que toda a nossa igreja precisava vivenciar isso. Não sei se você ouviu desde o início. Mas eu não estava planejando mostrar essa mensagem para toda a nossa igreja. Mas Deus me deu algo e disse. Eu quero que você libere para todos. E creio que é o que Ele está dizendo agora. É o que Ele está dizendo agora. Oro para que essa semana Deus apenas te cerque com o seu favor. Eu sei que eu já orei. Sei. Sei que já declarei isso sobre sua vida. Mas oro para que Deus restaure as fortunas de Sião. Restaure sua alegria. Sua paz. Para que restaure sua saúde. Tudo aquilo que está sentindo falta. Nos unimos em oração. Que Deus é um restaurador. O recompensador daqueles que o buscam em verdade. Obrigado. Obrigado aos milhares de vocês. Dezenas de milhares de vocês. Que fazem parte desse ministério. Obrigado por doar financeiramente. Pode ser que Deus te leve a começar a fazer isso agora mesmo. Você sabe que são eles, certo? Você é aquele que Deus vai usar. E muito obrigado por compartilhar essas mensagens com os outros. É assim que pregamos o evangelho. Você vai pegar no meu pé porque... Eu chego muito perto nesses vídeos. Eu gosto de ficar na sua cara e invadir o seu espaço pessoal. E te dizer que... É um privilégio absoluto ministrar a palavra de Deus para você. Me diz aí se essa mensagem te abençoou. Eu senti que eu deveria compartilhar. Espero que eu esteja certo. Eu acho que eu estou. Sei que Deus vai usar ela. Sua palavra nunca volta vazia. Seja abençoado. Me diz nos comentários. De onde Deus está te reunindo. E o que Deus está fazendo em sua vida. Quero ouvir sobre isso. Deus te abençoe.